É o Elíptido de Mandela A nossa tropa quer saber a sua idade Não fala mentira, fala a verdade Não fala mentira, fala a verdade Ai eu só tenho 15 Ai eu só tenho 15 15 não, 15 não pode, espera fazer 18 Ai tu bota o bucetão no 30 Ai tu bota o bucetão no 30 Ai tu bota o bucetão no 30 15 não, 15 não pode, espera fazer 18 Ai tu bota o bucetão no 30 Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Não conhece, vai conhecer, é o Souza original 15 não, 15 não pode, espera fazer 18 Aí tu bota o bucetão no 30 Aí tu bota o bucetão no 30 Aí tu bota o bucetão no 30 15 não pode, espera fazer 18 Aí tu bota o bucetão no 30 Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Bota as duas mãos na frente, junta uma mão na outra Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? Desce com o dedo na boca, sabe pensando não? A CIDADE NO BRASIL